Música Fala galera, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, eu sou professor de Biologia e hoje a gente tá aqui pra um aulão no YouTube Edu e hoje eu vou mostrar pra vocês os assuntos que mais caem no Enem então fica de olho aí, que aqui a gente vai falar de alguns assuntos que são importantes pra sua prova e também aqui a gente vai resolver alguns exercícios que já caíram no Enem primeiro, um que tá aparecendo na tela de vocês aí, que é a Ecologia a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo Fisiologia, Genética, Evolução, Citologia, Bioquímica, Saúde e Doença primeira coisa, cadeia alimentar a gente sabe na verdade que a cadeia alimentar que mais cai no Enem, ela é aquática e esse é um exemplo clássico de prova galera a gente tem aí um produtor, que é o fitoplâncto a gente tem aí um consumidor primário, que é o zooplâncto que pode ser microcrustáceos aí que o Enem sempre tá cobrando aí exemplo copépudos outro consumidor primário que é o caranguejo lembrando, a seta sempre aponta pra quem come, tá? e o peixe, o peixe aí seria um consumidor secundário se eu fosse então analisar nessa cadeia aí, eu tenho aí uma teia porque eu tenho uma teia alimentar, Kennedy? porque a gente tem mais de um indivíduo em um mesmo nível trófico o Kennedy já começou com um termo difícil lembra que o termo trófico na biologia galera, quer dizer alimento então se cair em prova, nível trófico é nível alimentar se cair em prova, cadeia trófica é cadeia alimentar então, não precisa confundir como é que eu posso contextualizar essa questão e como já caiu no Enem? se um predador do peixe for inserido nessa teia alimentar como eu falei, é uma teia alimentar o que que acontece? geralmente a prova do Enem procura contextualizar dizendo que tem uma espécie exótica lembrando que o termo exótico quer dizer que veio de fora então se eu inserir uma espécie exótica ela pode predar, pode parasitar uma determinada espécie vamos dizer então que eu coloquei um predador do peixe a pergunta que eu faço pra vocês questões clássicas do Enem o que deveria acontecer nessa teia alimentar? olha aí que legal letra A o que que você marcaria? diminui o isoplâncto já vai colocando aí a sua resposta letra B aumenta fitoplâncto letra C diminui caranguejo o que que ia acontecer galera? tenta pensar aí é só você ir brincando aí com setinha se o peixe é predado coloca uma seta pra baixo no peixe ele diminui se diminuir o peixe o que que vai aumentar? o que que ele comia? ele comia o isoplâncto isoplâncto aumenta se isoplâncto aumenta vai diminuir o fitoplâncto se diminui o fitoplâncto vai fazendo a seta também diminui caranguejo então dentre as alternativas aí você ia colocar diminui o caranguejo então eu mexi no elo na teia alimentar mexeu nos demais elos bora pra outra questão aí pra outro tópico da ecologia lembra que a ecologia é o assunto que mais cai coloquei pra vocês os quatro biomas que mais cai no Enem primeiro bioma é o que eu tô mostrando aí a caatinga onde você pode ver aí um cacto não quer dizer que cacto só tenha na caatinga mas é um grande exemplo aí onde você vai encontrar região de seca de verdade quase sete meses só de seca tá galera? eu tenho aí no meio o cerrado que tem uma característica de seca mas a gente sabe que o problema do cerrado em si é o solo o solo que é ácido então não é a seca por isso que a gente chama de pseudo-seca ou pseudo-cheromorfismo eu tenho a Amazônia onde eu vou encontrar uma floresta densa fechada eu tenho plantas chamadas de epífita lembrando que epífita bromélia orquídea eu tenho uma samambaia que só precisa de luz vive na copa das árvores e eu tenho o mangue que o Enem já chamou de bioma a gente sabe que muitas vezes na biologia a gente não considera um bioma mas lembra que eu tenho essas raízes aí pra foras que é pra dar uma sustentação e eu tenho mais raízes também que saem do solo que é em busca de oxigênio bora tentar fazer uma questão que já caiu no Enem olha na tela aí que linda essa questão galera caiu no Enem até PPL que eu acho interessante vocês resolverem questões do Enem e PPL música Asa Branca olha quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João não sei cantar eu perguntei a Deus do céu ai porque tamanha a judiação que braseiro que fornalha que bioma será esse nenhum pé de plantação olha aí por falta d'água perdi meu gado morreu de sede meu alazão com base no bioma que ele tá mostrando galera característica da caatinga é claro tem muita característica da caatinga onde o gado na seca ele come até cactos chamado de mandacaru em busca de água então isso é comum olha as alternativas aí mostra a questão aí na tela será que você ia marcar caatinga letra A índice não sei o que é pluviométrico Kennedy quer dizer chuva tá galera será que é baixo sim já seria letra A letra B não poderia ser evapotranspiração grande característica até da pra ter evapotranspiração tem que ter muita água característica umidade amazônia temperatura clima temperado quer colocar um tempero lá não clima temperado galera quer dizer estação bem definida então não é característica da caatinga ter estação inverno primavera não é então não tem clima temperado outra coisa letra D vegetação predominante epífita falei pra vocês floresta amazônica eu tenho também na mata atlântica então não é característica da caatinga letra E migrações de aves em um período reprodutivo na verdade a ave nem quer ficar lá então não tem esse papo de período reprodutivo migrar e ficar então a letra correta seria a letra A com certeza todo mundo acertou fisiologia galera fisiologia cai bastante em prova e o assunto que mais eu considero imunológico tudo bem sistema imunológico cai mas eu considero dos assuntos que a gente estuda mesmo um pouco mais profundo sistema digestório é o que mais cai eu tenho aí a boca farinha de beleza Kennedy o que mais cai daí se você pudesse escolher eu escolheria ir pra ir pâncreas galera o pâncreas cai quase em tudo o pâncreas ele é uma glândula que serve pro sistema digestório sistema endócrino tá vesículo abiliar já caiu várias vezes lembra que produz a bile um pesquisador percebe que o rótulo de vidros em que guarda concentrado de enzima digestiva está ilegível ele não sabe qual a enzima do vivo contém mas desconfia que seja grifa aí pra quem tá olhando ou sei lá bate um print aí protease gástrica o termo protease ase vem de enzima proteína pelo amor de Deus gástrica vem de estômago que age no estômago digerindo proteína ele já até falou sabendo que a digestão do estômago é ácida intestino é básica ele mostra cinco tubos de ensaio com alimento diferente e ele vai perguntar alguma coisa volta pra mim pelo amor de Deus lembra qual é o pH da tua boca pelo menos quando a gente tá com grande quantidade de saliva é neutro não esquece disso tá qual é o pH do teu estômago é ácido qual é o pH do teu intestino ele é básico o que que mais cai no Enem quais são os alimentos e onde eles são digeridos carboidrato vai comer um pedaço de pão onde começa a digestão boca termina o intestino delgado proteína como um pedaço de carne onde vai começar a digestão estômago que é o que mais cai estômago intestino delgado lipídio tem nos três mas principalmente intestino delgado lembra de pH e onde é digerido olha pra questão aí galera como ele falou que é uma protease gástrica digere proteína no estômago e tem que tá em pH ácido então você vai procurar aí a alternativa será que seria batata não batata é rico em carboidrato poderia ser letra B carne sim carne e proteína pH tá ácido olha aí o pH menor que 7 é ácido então a letra mais coquena de por que não parecer a letra C clara de ovo não porque o pH tá básico ali acima de 7 é um pH básico então a letra correta seria a letra B com certeza vocês acertaram próximo grupos sanguíneos então grupos sanguíneos sempre estão vindo em prova pra quem tá olhando aí também bate uma foto muito bacana essa imagem aí bate um print e galera quando cai grupos sanguíneos você tem que saber essa tabela essa tabela ela ajuda muito galera tá falando lá quem é do grupo A do grupo B do grupo AB lembrando que o grupo O é o doador universal o grupo AB é o receptor universal mas essa tabela ela ajuda muito em grupos sanguíneos bora tentar também fazer uma questão clássica do Enem pode passar aí antes de técnicas modernas de determinação de paternidade DNA hoje paternidade é DNA o sistema de determinação sanguínea era o ABO era o mais utilizado pra excluir possíveis pais embora restrito a análise fenotípica ou seja da característica da pessoa era possível concluir a exclusão de genótipo considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada a análise do sangue revelou que era do tipo AB a mulher ela era AB e o filho do grupo B pergunta o genótipo do homem pelo sistema BO que exclui ou seja qual é o único dos caras aí das alternativas que não poderia ser pai você pode ver que eu montei um esquema você teria que montar esse esboço em prova e fala assim olha a mãe é AB coloquei o esquema com base naquela tabela o filho é B e o pai você teria que escolher tá galera teria que escolher quem desses pais aí não poderia ser você poderia ou fazer de cabeça se você está acostumado já a fazer questões ou você poderia brincar de cruzar cada pai aí com a mãe e se você fizesse o cruzamento o único pai que não daria esse tipo de filho seria o pai IA do grupo A porque ele ao cruzar com a mãe só teria filho ou A ou teria filho AB então o cara que seria excluído seria a letra A muito fácil essa questão né evolução também é um tópico que está vindo a gente sabe que a gente sempre está falando em prova o que mais cai é o Lamarck é o Darwin a gente sabe também que o Lamarck ele não está tão errado assim nas teorias dele mas rapidinho olha o Darwin lembra galera que não necessariamente é o mais forte mas é o mais apto que sobrevive e outra coisa não adianta você chegar aqui e falar Kennedy eu sou o cara eu consigo sobreviver mas eu não estou pegando ninguém desculpa a expressão mas eu não estou tendo filho galera para o Darwin quem não se reproduz não é apto então para o Darwin você tem que sobreviver e deixar descendente tem que ter características tanto que tem a seleção sexual olha que linda essa questão aí atualmente o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme esquistossoma apesar de ser eficaz e seguro seu uso em larga escala de tratamentos repetitivos em áreas endêmicas em áreas ou seja que tem muito essa doença tem provocado a seleção de linhagem resistente vem a pergunta volta para mim rapidinho porque alguns indivíduos algumas bactérias alguns ficam resistentes a gente diz fica resistente não galera já era resistente a gente usou o medicamento apenas rolou uma seleção natural matou aquele cara que não aguentava era o menos hábito sobrou um indivíduo que já era resistente e ele apenas se reproduziu se reproduziu espalhou lembrando tem que sobreviver e deixar o descendente olha aí para o texto qual alternativa você escolheria olha letra A eles se tornaram resistentes não letra B os vermes resistentes absorveram medicamento não não inventa isso letra C os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento não isso aí o cara estava meio doido letra D os vermes resistentes ou seja eles já são resistentes tendem a sobreviver claro ele é o mais hábito e produzir mais descendentes galera do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito perfeito essa alternativa se cair você vai lembrar de mim vai chamar para o churrasco lá na tua casa tá então letra D marca aí citologia esquemão galera bate foto disso aí já sabe pelo amor de Deus então olha o esquema aí que eu mostrei para você ribossomo mitocôndria organela que cai muito é a mitocôndria complexo de gojo relacionado a secreção então vai olhando aí só para fazer um resumo aí para você bora para uma questão na verdade é uma questão de bioquímica mas olha essa questão ela fala assim um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal elemento que proporcionaria melhor a hidratação dos cabelos olha então DNA vegetal sobre as características químicas galera por isso que tem gente que erra porque tem gente que não lê não presta atenção característica química dessa molécula essencial à vida é correto afirmar aí entre as alternativas será que de origem vegetal é diferente quimicamente será que de qualquer espécie você viria volta para mim rapidinho quimicamente o DNA é o mesmo não importa se você está olhando para a bactéria se você está olhando para um camelo se você está olhando para uma mangueira o que vai mudar de indivíduo para indivíduo é a quantidade das bases quem tem mais adenina mais timina se você tem a porcentagem dela a localização dela mas não existe bases nitrogenadas diferentes ah eu tenho uma base que não é adenina timina gonina citodiné zivudina sei lá não existe isso galera quimicamente é o mesmo o DNA é considerado universal já caiu duas vezes isso no Enem então volta para a questão aí a letra correta se você fosse analisar seria a letra A pode marcar próximo item aí é uma questão de saúde e doença para a gente já terminar vai ser a nossa última questão prometo o texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana como relação às tenhas mais especificamente a tenha sóleo considera que elas podem parasitar o homem na ocasião de comer carne volta para mim galera lembrando que quando cai em prova eu tenho a tenha sóleo e eu tenho a tenha saginata muito fácil você vai lembrar de nata nata você lembra de que? leite leite boi acabou então a tenha saginata você vai pegar comendo carne de boi mal passada enquanto que a tenha sóleo é eliminação galera a tenha sóleo você vai pegar comendo carne de porco mal passada aí nisso você vai ter a tenhese conhecida como solitária volta para a questão logo a letra quer marcar frango mal passada não sei quem ia marcar essa então a letra correta seria a letra C e o último tópico que eu queria mostrar para vocês mostra essa imagem aí quem será esse cara aí? esse cara aí super inteligente é um vetor lembrando que ele não é o causador mas ele é o vetor de muitas doenças aí que estão instaladas aí pelo Brasil doenças consideradas endêmicas que é característica da região nosso último slide aí eu queria mostrar ele que é o Aedes aegypti tá galera? a gente sabe que é a fêmea tá? que vai transmitir a doença que pode ser a dengue pode ser a chikungunya pode ser zika vírus se tivesse a febre amarela urbana ainda sendo transmitida no Brasil seria ele a gente sabe que febre amarela se vier em questão é mais silvestre é o hemagocos lembrando que o Enem ele não tá cobrando mais a dengue mas de maneira fácil ah deixa a água parada ele tá cobrando em cima do mosquito tá caindo muito mosquito geneticamente modificado lembrando é um mosquito diurno ele adora não é aquele mosquito que fica à noite enche de sangue pode picar até 3 pessoas pra ter o sangue dele ele adora período principalmente de manhã bem cedo final da tarde tá sendo descoberto uma bactéria estão estudando pode cair no Enem que tá sendo encontrada na glândula salivar do mosquito galera que ela inibe a replicação do vírus então estão tentando estudar como é que poderia fazer pra tentar esse vírus não matar o mosquito né? mas esse vírus não replicar tá? então olha esses aqui são alguns assuntos que eu acredito que possam ver esse ano então são assuntos que são muito importantes pro Enem e aqui nosso objetivo na verdade foi ajudar vocês beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo então o professor Kennedy Ramos e o tio KK vai ficando por aqui e até o Enem até a prova do Enem e boa prova galera beijão pra vocês beijão pra vocês beijão pra vocês e aí e aí e aí